Garantir o bem-estar do animal é fundamental para a produção de leite nas propriedades. O manejo adequado do rebanho deve ser prioridade, tanto para o conforto do bovino, que deve ser tratado com ética e apreço, quanto para o aumento da qualidade e da produtividade leiteira, gerando maior lucratividade. A relação mais humana e harmoniosa com os animais precisa começar cedo e estar presente em todas as fases da vida deles. Se estiverem saudáveis, nutridos e seguros, e forem capazes de expressar um comportamento inato, sem dor, medo ou angústia, significa que estão satisfeitos, seguros e confortáveis. Ou seja, vivem com bem-estar. O bem-estar animal é bastante importante por dois aspectos fundamentais. O primeiro deles é um aspecto mercadológico, quando a gente pensa que o consumidor hoje é muito atento às questões da produção animal e de como o alimento que ele coloca na mesa da sua família e aquilo que ele vai consumir é produzido. O segundo ponto importante a respeito de bem-estar animal se refere diretamente à saúde e qualidade de vida dos animais que são produzidos dentro do sistema de produção. É claro que o bem-estar animal tem um reflexo direto e significativo na saúde desses indivíduos. O nosso objetivo é fazer com que os animais sejam criados da melhor forma possível e do ponto de vista mais saudável para que o alimento chegue de forma mais adequada possível à mesa do consumidor. O bem-estar já começa nas primeiras horas de vida do animal. O colostro é a primeira e a mais importante fonte de nutriente para os animais. Então, os bovinos, eles não passam imunidade para suas crias pela placenta. Então, a necessidade do colostro para que os bezerros recebam a imunidade da vaca. O colostro deve ser fornecido sempre nas primeiras horas após o nascimento do animal, no máximo até seis horas após o nascimento. Com relação às outras práticas de manejo, a manutenção da higiene do local onde os bezerros ficam é primordial para o desenvolvimento e o bom desenvolvimento dos animais. Então, a limpeza do local, se é um lugar onde tem terra em períodos de chuva, mudar os animais para que não fiquem lugares com barro. Se é lugar que tem piso de concreto, então a lavagem desse piso, a limpeza, para que o bezerro fique no ambiente mais adequado possível. A alta temperatura do ambiente, as radiações solares e outros fatores ambientais são considerados elementos climáticos estressantes para o rebanho. Por isso, a importância do sombreamento, natural ou artificial? Três elementos são muito importantes, dentre vários que nós estudamos, para oferecermos conforto aos animais de produção pensando em bovinos de leite. O primeiro deles é a questão do sombreamento. O segundo é acesso à água em quantidade e em qualidade ao longo do dia. E o terceiro são as condições que a gente encontra dentro da arquitetura do sistema, principalmente pensando em relação a piso. Do ponto de vista de sombreamento, a presença de árvores nos sistemas é importante, porque ela reduz a insolação direta sobre os animais, ou seja, ela minimiza a radiação que incide sobre eles, ela diminui a temperatura interna dentro do sistema de produção, favorecendo o microclima, podendo economizar, assim, energia para a produção, seja de leite ou de carne, quando a gente pensa em sistemas de corte. O sistema argentino de criação de bezerros, ele é bastante interessante porque ele proporciona sombra para os animais durante todo o período do dia, desde manhã até a tarde. A sombra é sempre colocada no sentido norte-sul, para que a gente consiga proporcionar esse conforto para os animais durante todo o dia. Ele é bastante interessante também, pois a gente tem incidência de luz solar dentro do sistema, e a luz solar acaba funcionando como esterilizador natural do ambiente. Os animais, eles podem escolher se eles vão ficar na sombra ou no sol, o que proporcionar mais conforto para ele naquele momento, de acordo com as condições do ambiente. Medidas básicas como foco no respeito animal, treinamento dos campeiros em manejo racional, o planejamento prévio das atividades em currais, para diminuir ao máximo o tempo em que os bovinos passam nesse ambiente, a oferta de dieta balanceada e em quantidade adequada para cada categoria, além da disponibilização de água de qualidade em bebedouros, e oferta de sombra nas pastagens e no entorno dos currais para diminuir o estresse calórico, são as primeiras providências que os produtores rurais interessados no bem-estar animal devem tomar. Bom, a questão do bem-estar, ela também não se resume somente ao conforto térmico dos animais, mas também a outros elementos que a gente tem que prestar atenção para diminuir o estresse desses indivíduos dentro da produção. O manejo, por exemplo, é bastante importante. Um outro ponto importante é em relação à questão das instalações, para promover a ordenha dos animais, para fazer manejo de bezerros. Então, tudo isso associado ao treinamento correto dos funcionários é bastante importante. É muito importante que o produtor entenda que todas as vezes que ele tem uma vaca, e essa vaca entra numa condição de estresse por causa do calor, essa vaca precisa obrigatoriamente mobilizar a energia e processos corpóreos para que ela possa dissipar esse calor para o meio. Então, de uma certa forma, o produtor acaba perdendo dinheiro porque, ao fazer com que a vaca tenha que perder calor quando ela está numa condição inadequada de conforto térmico, quem paga essa conta, na verdade, é ele. Animais saudáveis e confortáveis colaboram para a eficiência da fazenda, proporcionam economia ao produtor e também melhoram o desempenho de produção. O custo-benefício proveniente dos cuidados ao rebanho são excelentes, pois com o manejo correto, a diminuição nas taxas de mortalidade e menos lesões e enfermidades. Isso significa redução de custos, aumento da produção leiteira em quantidade e qualidade e bem-estar animal. Ou seja, o produtor rural só tem a ganhar.